Fala galera, beleza? Mais um vídeo na área e hoje é dia de atualizarmos mais uma lista de campeões e o campeonato em questão será o Campeonato Brasileiro da Série B, que teve a sua primeira edição disputada em 1971. Então já sabe né, já vai deixando o seu like no vídeo, a sua inscrição no canal, além também de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que for postado. Como já mencionado, a Série B do Brasileiro teve a sua primeira edição disputada em 1971 e ao longo de todo esse tempo o regulamento foi modificado diversas vezes, com o sistema de pontos corridos sendo oficialmente adotado a partir da temporada de 2006. Tanto a primeira edição da Série B quanto a segunda, o campeão e o vice não foram promovidos para a Série A, já que na época os participantes da elite eram escolhidos através de campanhas nos estaduais. A final de 1971 colocou frente a frente o Clube do Remo contra o Vila Nova de Minas Gerais e como cada clube venceu seu jogo como mandante, foi necessário um terceiro jogo de desempate para definir o campeão. Mais uma vez disputado no estádio Independência em Belo Horizonte, o Vila Nova se tornou o primeiro campeão da Série B ao derrotar o Clube do Remo por 2 a 1. Em 1972, a Série B teve uma final entre clubes nordestinos e os protagonistas foram o Sampaio Correa e o Campinense da Paraíba. Foi o Clube do Maranhão quem ficou com a taça. E o placar do jogo no tempo regulamentar terminou empatado em 1 a 1 e, como consequência, o campeão teve de ser conhecido nas penalidades. Convertendo 5 cobranças contra 4 do Campinense, o Sampaio Correa foi o campeão da Série B de 72. Vale destacar que naquele ano não foram realizadas duas partidas para conhecer o campeão, e sim apenas uma. Entre 1973 e 1979, a Série B não foi disputada, já que a Série A passou por um processo de reformulação que teve um aumento considerável em seu número de participantes, fazendo com que a Série B não fosse disputada. De volta em 1980, a Série B teve mais um clube nordestino na final, e esse clube foi o CSA de Alagoas, que mediu forças contra o Londrina. Foi o time do Paraná quem ficou com o título, ao empatar fora de casa no Rei Pelé em 1 a 1 e golear na volta no Estádio do Café em Londrina por 4 a 0. Campeão brasileiro três anos antes, o Guarani, em 1981, disputou a Série B, que na época era conhecido como Taça de Prata, e chegando na final, o Búlgari conquistou o título sobre o Anapolina de Goiás. O jogo da ida disputado em Goiás terminou com vitória do Guarani por 4 a 2, e na volta no Brinco de Ouro, bastou o empate de 1 a 1 para que o Guarani se tornasse o primeiro campeão tanto da Série A quanto da Série B. Em 1982, lá estava o CSA disputando mais uma final da Série B, e assim como dois anos antes, o clube mais uma vez perdeu o título, dessa vez para o Campo Grande do Rio de Janeiro. Aconteceram três jogos para definir o campeão, e o primeiro disputado em Alagoas terminou com vitória do CSA por 4 a 3. Na volta no Rio de Janeiro, o Campo Grande ganhou por 2 a 1, e por conta disso, um terceiro jogo de empate no mesmo estádio teve de ser realizado. O triunfo de 3 a 0 do Campo Grande deu ao clube o título da Série B de 82. Em 1983, o CSA disputou tanto a Série A quanto a Série B, em mais um daqueles regulamentos para lá de esquisitos que o futebol brasileiro contava antigamente. E após ser eliminado nas primeiras fases do Campeonato Brasileiro da Série A, o clube na Série B daquele ano conseguiu chegar mais uma vez na final, e o adversário foi o Juventus de São Paulo. O CSA conseguiu vencer o jogo da ida por 3 a 1 no Rei Pelé, e perdendo na volta por 3 a 0 em São Paulo, novamente um jogo de empate teve de ser realizado. Disputado na Fazendinha, estádio exe de propriedade do Corinthians, o Juventus conquistou o título ao derrotar o CSA por 1 a 0. Em 1984, o clube do Remo estava de volta à final da Série B, e naquela edição, o clube brigou pelo título com o Uberlândia de Minas Gerais. O Uberlândia foi quem ficou com o título, ao ganhar o jogo da ida em Minas Gerais por 1 a 0, e segurar o empate de 0 a 0 na volta no Mangueirão. Em 1985, mais um clube do estado do Pará chegou na final da segunda divisão, e esse clube foi a Tunalusa, que se tornou o primeiro clube daquele estado a vencer a segundona. Em 1985, não aconteceram partidas finais para definir o campeão, já que excepcionalmente naquele ano foi disputado um triangular final para conhecer o campeão. A Tunalusa liderou este quadrangular ao vencer três jogos em quatro disputados, ficando à frente de Goitacais do Rio de Janeiro e do Figueirense. Em 1986 e em 1987, a Série B não foi disputada, já que a Série A em 86 teve um regulamento pra lá de bizarro, que também contava com acesso e descenso dentro do mesmo campeonato, enquanto que em 87 teve toda aquela confusão da Copa União envolvendo os módulos verde e amarelo. De volta em 1988, a Série B teve um clube paulista como campeão, e esse clube foi a Inter de Limeira. A final de jogo único foi disputada contra o Náutico, e a Inter de Limeira ficou com a taça ao derrotar os pernambucanos por 2 a 1. Em 1989, a Série B colocou frente a frente dois clubes paulistas, e os clubes foram o São José e o Bragantino. O Massa Bruta, comandado pelo técnico Wanderlei Luxemburgo, foi quem ficou com a taça, ao ganhar o jogo da ida fora de casa por 1 a 0, e novamente ganhar em seus domínios por 2 a 1. Em 1990, a Série B teve uma final bastante rubro-negra. A final reuniu as equipes do Atlético Paranaense contra o Sport. Ambos os jogos terminaram empatados, o da ida no Paraná por 1 a 1, e o da volta em Pernambuco por 0 a 0, e por ter feito melhor campanha durante toda a primeira fase, o Sport ficou com o título da Série B de 1990. Dez anos após vencer a Série B, o Guarani, em 1991, retornou a mais uma final da Segundona, e pela frente o clube mediu-forças contra o Paisandu. Diferente de dez anos antes, o Guarani não conseguiu vencer esta divisão, a final foi o Papão quem ficou com o título, ao perder fora de casa em Campinas por 1 a 0, e reverter a desvantagem no Pará por 2 a 0. Com apenas três anos de fundação, o Paraná, em 1992, ganhou seu primeiro título nacional, e esse título foi o da Segunda Divisão, em final disputada contra o Vitória. O Paraná venceu os dois jogos das finais, o da ida no Pinheirão por 2 a 1, e o da volta na Fonte Nova por 1 a 0. A Série B de 1993 foi suspendida pela CBF, já que a Segundona de 92 promoveu nada menos que 12 clubes para a Série A, deixando a elite completamente inchada, e os demais clubes que disputariam a Série B em 93 jogaram uma espécie de qualificatório sem determinar um campeão. De volta em 1994, a Série B reuniu na final um duelo de alvo e verdes, e foi o Juventude quem ficou com o título, e mesmo o placar agregado terminando empatado em 3 a 3, por ter feito melhor campanha, o Juventude ficou com a taça. Entre 1995 a 1999, a Série B determinou seu campeão e os dois promovidos para a Série A através de um quadrangular final, e em 1995, o campeão foi o Atlético Paranaense. O Furacão liderou o quadrangular final ao somar 13 pontos, vencendo 4 jogos, empatando um e perdendo outro em 6 jogos. Quem também garantiu acesso foi o arquirrival Coritiba. Em 1996, o campeão da Série B foi o União São João de Araras, e além do clube paulista, o América do Rio Grande do Norte lhe fez companhia na hora do acesso. A União obteve 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos 6 jogos disputados, enquanto que o América venceu 3 jogos, empatou 0 e perdeu outros 3. Em 1997, mais um América conquistou o acesso, e esse América foi o América Mineiro, que liderou o quadrangular final ao somar 13 pontos. Além do América, também lhe fez companhia na hora do acesso à Ponte Preta, que somou 11 pontos, e os demais clubes que brigaram pelo acesso foi o 3º colocado, o Náutico, e o 4º colocado, o Vila Nova de Goiás. Em 1998, mais um clube alviverde conquistou o título da Série B, e esse clube foi o Gama. Vencendo 2 jogos e empatando 4, o Gama somou 10 pontos no quadrangular final, e além do clube candango, lhe fez companhia o Botafogo de Ribeirão Preto. Em 1999, pelo terceiro ano consecutivo, um clube de cor verde conquistou o acesso e o título da Série B, e esse clube foi o Goiás. O Esmeraldino liderou o quadrangular final ao somar 11 pontos, e além do Goiás, lhe fez companhia o Santa Cruz, que somou 10. Os demais que brigaram pelo acesso foi o Bahia e o Vila Nova. Em 2000, o Campeonato Brasileiro recebeu o nome de Copa João Avelange, competição essa que reuniu todos os clubes de todas as divisões em um só torneio, e esses clubes foram divididos em módulos, equivalentes ao módulo azul, 1ª divisão, módulo amarelo, 2ª divisão, e módulo verde e branco, a 3ª divisão. O Paraná Clube esteve presente no módulo amarelo, equivalente à 2ª divisão, e chegando na final, o clube mediu forças contra o São Caetano. O Paraná ficou com o título do módulo amarelo ao empatar o jogo da ida em Curitiba por 1x1, e derrotar o São Caetano na partida de volta da final por 3x1. Em 2001, 10 anos após vencer a 2ª divisão pela primeira vez, o Paissando novamente conquistou a Série B, e diferente de 10 anos antes, o título dessa vez não veio através de uma final, já que o Paissando liderou o quadrangular final do título e do acesso. O Papão terminou empatado em pontos com o Figueirense, mas como tinha melhor saldo de gols, isso foi determinante para ficar com o título. A Série B de 2002 não foi definida através de um triangular ou quadrangular, já que novamente teve uma final disputada entre dois clubes. Os protagonistas foram o Criciúma e o Fortaleza, e foi a equipe de Santa Catarina quem ficou com o título. Ao perder o jogo da ida no Ceará por 2x0, e reverter a desvantagem em Santa Catarina por 4x1. Em 2003, a Série B contou com a ilustre presença do Palmeiras e do Botafogo, e foi o Alviverde de São Paulo quem ficou com o título. Fazendo uma estupenda campanha no quadrangular final do acesso e do título, o Palmeiras garantiu a taça da segundona com rodadas de antecedência, ao vencer cinco jogos e empatar apenas um, somando 16 pontos. Além de Palmeiras e Botafogo, também brigaram pelo acesso, o Esporte e o Marília. Em 2004, com apenas quatro anos de fundação, o Brasiliense conquistou o título da Série B, e no quadrangular final do acesso e do título, o clube do Distrito Federal deixou para trás o vice-campeão Fortaleza, com quem ele fez acesso à Série A, o terceiro colocado Havaí e o quarto Obaía. Em 2005, mais uma vez a Série B teve a presença de um grande clube do nosso futebol, e esse clube foi o Grêmio, que da forma mais dramática e sofrida possível, garantiu o acesso e o título. Num jogo dramático contra o Náutico na última rodada do quadrangular final, o Grêmio, com apenas sete jogadores em campo, garantiu o título da segundona ao derrotar o Timbu por 1x0, em gol do garoto Anderson. Além do Grêmio, também subiu o vice-campeão Santa Cruz. Foi a partir de 2006, seguindo o modelo da Série A, que a Série B passou a ser disputada no método de pontos corridos, contando também com a presença de 20 clubes. Outra vez um dos clubes considerados gigantes do nosso futebol disputou a segundona, e esse clube foi o Atlético Mineiro, e o título inclusive foi para as mãos do Galo, que terminou a competição na liderança com 71 pontos. Além do Atlético, também subiram o vice-campeão Sport, o Náutico e o América de Natal. Rebaixado da Série A em 2005, o Coritiba só foi retornar à elite em 2007, após conquistar o título da segundona. O clube terminou a competição com 69 pontos, e além do Coritiba, também subiram o vice-campeão em Patinga, o terceiro colocado à portuguesa, e o quarto ou Vitória. A Série B de 2008 contou com a ilustre presença do Corinthians, que liderou a competição com o pé nas costas, conquistando o acesso com várias rodadas de antecedência. O Timão somou nada menos que 85 pontos em 38 rodadas, sendo essa, até hoje, a melhor campanha da história da Série B. Foram 25 vitórias, 10 empates e apenas 3 derrotas. Além do Timão, também subiu o Santo André, o Havaí e o Grêmio Barueri. A Série B de 2009 novamente teve a presença de um grande clube, e esse clube foi o Vasco. O Cruz Maltino terminou com 7 pontos de vantagem na tabela em relação ao segundo colocado, o Guarani. E além de Vasco e Guarani, subiram também as equipes do Ceará e do Atlético Goianiense. Rebaixado de forma dramática na Série A de 2009, e em pleno ano do seu centenário, o Coritiba em 2010 estava de volta à Série B. E sem querer perder tempo na segunda divisão, o clube retornou à elite conquistando mais uma vez o título. O Coxa somou 71 pontos, e além do clube também subiram o vice-campeão Figueirense, o terceiro colocado o Bahia, e o quarto o América Mineiro. Como já mencionado, o Corinthians é o dono da melhor campanha da história da Série B, quando somou 85 pontos em 2008. E foi em 2011 que um clube também jogou um futebol envolvente na segundona, e esse clube foi a Portuguesa, que somou 81 pontos, naquele time que foi apelidado de Barcelusa. Foram nada menos que 17 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, o Náutico, e os demais clubes que conquistaram acesso à elite de 2012 foi a Ponte Preta e o Esporte. A Série B de 2012 teve o Goiás como grande campeão, e o técnico do clube era Anderson Moreira, campeão atualmente com o Botafogo. O Esmeraldino somou 78 pontos, e além do clube também subiram o Criciúma, o Atlético Paranaense e o Vitória. Dez anos após jogar a Série B em 2003, o Palmeiras em 2013 retornou à segundona. E assim como dez anos antes, o clube mais uma vez conquistou o título. O Verdão somou 79 pontos contra 72 da vice-campeã Chapecoense, e os demais clubes que fizeram campanha no acesso foram o terceiro colocado, o Esporte, e o quarto, o Figueirense. A Série B de 2014 teve a ilustre presença do Vasco, mas sem lá fazer uma campanha dominante, o Cruz Maltino conquistou o acesso ao terminar na terceira posição, com o campeão sendo o Joinville. O vice-campeão foi a Ponte Preta, enquanto que o quarto colocado foi o Havaí. Em 2015, a Série B contou com a presença de mais um grande clube do nosso futebol, e esse clube foi o Botafogo. Em uma campanha sem maiores dificuldades, o Botafogo conquistou o título, ao somar 72 pontos. O vice-campeão foi o Santa Cruz, o terceiro foi o Vitória, e o quarto foi o América Mineiro. Em 2016, mais uma vez o Vasco estava na Série B, e mais uma vez, assim como em 2014, o clube conquistou o acesso terminando na terceira posição. O grande campeão foi o Atlético Goianiense, e os demais clubes que conquistaram o acesso foi o vice-campeão Havaí, time mais ioiô da história da Série B, e o quarto colocado, o Bahia. A Série B de 2017 teve a presença de um campeão do mundo, e esse clube era ninguém menos que o Internacional, que até pouco tempo fazia parte do time dos Incaíveis. O Colorado não conquistou o título, já que a taça foi para as mãos do América Mineiro, que terminou com dois pontos de vantagem na tabela. Também subiu a equipe do Ceará e do Paraná. A Série B de 2018, depois de muitos anos, foi conquistada pelo time do Nordeste, e esse time foi o Fortaleza do técnico Rogério Senni. O Leão terminou com nove pontos de vantagem na tabela em relação ao vice-campeão, o CSA. E além de CSA e Fortaleza, também subiu o Ioiô Havaí e o Goiás. A Série B de 2019 teve como grande campeão a equipe do Bragantino, que estava prestes a fechar a parceria milionária com a multinacional Red Bull. O Massa Bruta terminou com sete pontos de vantagem na tabela em relação ao vice-campeão, o Esporte. E além desses dois, também subiram o Coritiba e o Atlético Goianiense. A Série B de 2020 foi a mais emocionante da história dos pontos corridos. Afinal, o grande campeão só foi conhecido na última rodada e nos minutos finais, com a Chapecoense conquistando o título no saldo de gols. O América Mineiro, vice-campeão, liderou a competição durante boa parte, e brigando ponto a ponto com a Chapecoense, deixou o título escapar nas últimas rodadas, com cada clube terminando com 73 pontos na tabela. Mas como a Chapecoense terminou com um gol a mais de saldo em relação ao América, isso foi determinante para o título ir para Santa Catarina. E a Série B de 2021, que terminou recentemente, teve como grande campeão o Botafogo, sendo esse o segundo título do Glorioso nessa divisão. O Botafogo terminou com cinco pontos de vantagem na tabela em relação ao vice-campeão, o Goiás. E além desses dois, também subiram o Coritiba e o Yo-Yo Havaí. Vale também destacar que a Série B de 2021 contou com as presenças de Vasco e Cruzeiro, e que nenhum desses dois clubes conquistaram o acesso. Além disso, em 2022, a Série B promete ser ainda mais forte, já que estão vindo por aí o já rebaixado Sport, e com o Grêmio cada vez mais ameaçado, além também do Bahia, que briga para não cair. Se a segunda ano de 2021 já foi bastante difícil, com vários clubes grandes, imagina então a de 2022. Bom, galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, e conto com o seu like no vídeo e a sua opinião nos comentários. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho